Saiu agora notícia fresquinha ao contrário do calor infernal que está fazendo no Brasil. Se você, meu amigo, minha amiga, está morando em algum lugar aí que não está fazendo calor de derreter, né? Eu não vou falar nem o que que está derretendo, parabéns, porque olha, está difícil. Mas dê uma pausa aqui no meio do trabalho, no meio do dia, para gravar esse vídeo para vocês, para falar sobre Secret Lair em parceria com Tomb Raider. Era uma parceria já anunciada, então isso aqui não é uma grande novidade, mas hoje a IGN Brasil soltou aqui os spoilers, os previews dessa coleção que vai chegar aí dia 20 de novembro. A partir do dia 20 de novembro, você que for fã de Tomb Raider vai poder comprar as cartas diretamente do site da Wizards. Lembrando que Secret Lair é aí um produto que a Wizards vende diretamente para o público final, e a gente como brasileiro agora consegue comprar direto lá da Wizards, direto dos Estados Unidos, vem para o Brasil, só que é aquele problema, né? As taxas de importação são muito altas e nem sempre vale a pena comprar todos os produtos. Às vezes, vale até a pena chegar, né? Esperar chegar aí na mão de pessoas que acabam comprando, até mesmo lojas que acabam comprando. Muitas dessas pessoas e dessas lojas acabam fazendo um negócio, sabe aonde? Lá na Liga Magic, Liga Magic que é aí a parceira do canal, né? Esse mês a gente tem uma promoção, todo mês a Liga tem promoção, tá? Como é que funciona a promoção da Liga? A cada 100 reais que você faz de compras na Liga, pela Liga, né? Você ganha um cupom para participar de um sorteio. Por acaso, nesse mês, são 40 bundles de Ixalan, de As Cavernas Perizas de Ixalan, coleção que está saindo aí nessa semana, novinha essa coleção, beleza? Então, a cada 100 reais você ganha um cupom, mas em qualquer compra que você fizer na Liga, se você utilizar o código PLANINALTA, está aqui na tela para vocês, você dobra o valor da sua compra e aí, consequentemente, você pode aí dobrar, né? Multiplicar aí o valor dos seus, a quantidade dos seus cupons. Todo mês aí, nesses últimos dois meses que a gente está agora, no terceiro mês, né? Parceria, voltando com a parceria da Liga Magic, sempre tem alguém da comunidade do Diário PLANINALTA que é sorteado. Então, dizem aí que sempre em um mês, pelo menos, o cupom PLANINALTA dá sorte para alguma pessoa. Quem sabe você não pode ser essa próxima pessoa. Então, vai comprar cartinha, vai comprar produto selado, vai comprar algum Secret Lack, de repente tem alguém anunciando lá na Liga. Pela Liga, usa o cupom PLANINALTA, dobre aí os seus cupons para você poder participar desse sorteio, beleza? Então, vamos voltar a falar aí agora sim, né, de Tomb Raider. Cara, Tomb Raider é uma franquia de jogos, cara, famosíssima, com muitos fãs. Eu não sou um grande fã de Tomb Raider, né? É óbvio que eu joguei os primeiros Tomb Raiders lá na minha infância. Depois eu fui um grande fã da série de filmes da Lara Croft com a Angelina Jolie, né? Que era aí um grande símbolo também na minha época, na minha adolescência, na minha juventude aí, né? De uma mulher forte, enfim, cara, bela e etc e tal. Eu acho que ela encarnou muito bem essa personagem, inclusive, né? E agora a gente tem o Magic entrando também aí com essa parceria. Eu ainda não analisei, eu vi que tem carta nova. A Lara Croft é uma carta nova e as outras cartas são alguns reprints, né? Que vem aí com uma nova roupagem. A Lara Croft é, obviamente, uma criatura lendária, humano ranger, das cores Temur. Combinação Temur é o quê? Verde, azul e vermelho, tá? Ela é um 3 barra 4 com iniciativa e alcance. E quando a Lara Croft ataca, você exila até um artefato ou terreno lendário de um cemitério e coloca o marcador de descoberta. Então, um artefato ou terreno lendário de um cemitério com o marcador de descoberta. Você pode jogar a carta do exílio com o marcador de descoberta nesse turno, tá? Você pode jogar uma carta do exílio com o marcador de descoberta nesse turno. E ela tem um raid. Então, no começo do combate no seu turno, no fim do combate no seu turno, se você atacou, você cria um token de tesouro. Olha, a princípio, eu não consigo dizer, avaliar o quão forte, o quão power level ela vai ter. Porque ela é uma carta que trata especificamente de dois tipos de permanentes. Artefatos lendários e terrenos lendários. Eu sei que na cor verde, a gente tem muita forma de rampar, de brincar com essa coisa. Mas, pra mim, na questão... O vermelho também tem muita questão do tesouro, de tesouros. Ela faz o tesouro com a raid e tem muito a ver com o personagem também. Mas, normalmente, na minha visão, o vermelho e azul são cores mais de spellslinger, né? De fazer muita mágica, etc e tal. Eu, assim, honestamente, acho que, tematicamente, a carta é ótima, sabe? A carta também parece ser uma carta ótima. Agora, com relação a gameplay, com relação a power level, eu, honestamente, precisaria de um tempo pra analisar e pensar, né? Que tipos de deck poderiam se montar com ela. Agora, uma coisa é verdade. Se você é o tipo de pessoa, assim como eu, por exemplo, que adora montar decks criativos, diferentes, mesmo que o power level do deck não seja tão alto, mas que ele tem uma proposta de jogo bem diferente do que você costuma ver, cara, a Lara Croft é uma comandante ótima pra isso, na minha opinião. Se você concorda com essa visão, deixa nos comentários. Se não, se você tem uma visão diferente, ou, às vezes, você já até consegue enxergar em que tipo de deck ela poderia se encaixar, poderíamos abusar da mecânica dela, deixa nos comentários aí também pra gente trocar essa ideia, beleza? Passando pra frente aí, nós vamos ter The Lost Valley, né? Que é a escanta, né? É um encantamento lendário. Ela é um encantamento que, no começo da Piquipe, você olha a carta do topo do seu Grimoro, você pode colocar essa carta no cemitério. Daí, se você tiver sete ou mais cartas no cemitério, você transforma a escanta, que, no caso, é Heart of the Explorer. Maneiríssima essa arte aqui, lembrando bastante, pelo menos me lembrando bastante, assim, cenários dos jogos. E aí, ela vira, né? Um terreno lendário, The Lost Valley, que você vira a desonoma mana azul ou paga três, vira, olha as quatro cartas do topo do seu Grimoro. Você pode revelar uma não criatura e não terreno, colocar na sua mão e o resto no fundo. É uma carta muito boa pra decks que jogam com muitas mágicas, né? E com poucas criaturas. E aí, passando pra frente, nós temos Storms of Yamatai, que é Anger of the Gods, né? Aquela global feitiço, custo três, causa três de dano a cada criatura. Se uma criatura que recebeu dano dessa forma morreria, ao invés disso, exigue. Cartinha que já jogou até Modern, né? Acho que hoje em dia não joga mais, eu acho. Uma arte bem legal, né? Um raio destruindo aí um navio. E é uma boa adição, assim, é um bom reprint, né? Não acho que é um reprint super necessário, mas ele é bem ok pra vir num conjunto como esse. Depois nós temos Bow of Mileia, como The Green Whisper. É o encantamento lendário artefato de custo três, que diz que as criaturas que você controla, que estão atacando, tem toque mortífero. E aí você pode pagar dois virar e escolher um. Coloca o marcador mais uma na criatura alvo. Ou essa carta causa dois de dano a criatura alvo com voar. Ou você ganha três de vida, ou você pode colocar quatro cartas do seu cemitério no fundo do seu Grimoro, em qualquer ordem. Honestamente, é uma carta que não vejo muito jogando Commander por aí, tá? Eu não sou um jogador de verde, mas tenho muitos amigos, muita gente da comunidade de Diário Planeta Alta que joga de verde. E eu não costumo ver essa carta aí nos decks. Se você joga com essa carta aí em algum deck seu, deixa nos comentários e me diz qual deck que você joga com essa cartinha aí, beleza? É um artefato encantamento lendário, boa. Passando pra frente, temos a Shadow Spear. É o Totex Spear, uma lança aí de custo um, né? Ela tem o A Guardian of the Light. Eles deram esse nome aí pra uma habilidade que essa carta já tem. Ela é um reprint, ela não tem esse A Guardian of the Light na carta original. E ela diz que a criatura equipada ganha mais um, mais um Atropelar e Lifelink. Você pode pagar um, os permanentes seus oporentes perdem Hexproof, né? E Indestrutível até o final do turno. E ela tem Equipar 2. É uma carta bem boa pra decks de equipamentos, pra decks de criaturas grandes, pra decks de Voltron. Você quer deixar uma criatura sua muito forte, né? Principalmente pelo Atropelar e o Lifelink. É uma carta muito boa e a arte tá sensacional. Não manjo de Lore, então não vou poder dizer pra vocês aqui sobre a Totex Spear. Se você curte Tomb Raider, manja da Lore, deixa nos comentários pra gente saber o que é a Totex Spear, beleza? Não é a Britney Spears. Temos essa carta que me deixou empolgado, hein? Academy Ruins. Eu não sei se hoje essa carta está tão cara, porém, da última vez que eu pesquisei a Academy Ruins, ela estava mais de 100 reais. Então é a Kiteze, Kiteze, Sunken City. Kites? Mano, não sei falar isso, mil perdões. É a Sunken City, beleza? Vira de Solomão incolor ou paga uma qualquer e uma azul. Vira, coloca o artefato do seu cemitério no topo do seu grimório, um terreno lendário. Muito bom. Ilustração maravilhosa. Não vou pegar esse produto, né? Não sou fã de Tomb Raider a ponto de gastar dinheiro e energia pra ir atrás desse produto. Mas é algo que, por exemplo, me agrada. Então, por exemplo, se eu tivesse facilidade em colocar a mão num produto como esse por um preço honesto, com certeza essa carta Academy Ruins me deixaria mais tentado a pegar esse produto, beleza? E aí, por último, nós temos, eu acho que é por último, né? Um token de tesouro aí, que é o token que a Lara Croft faz, beleza? E é isso, voltamos aqui a Lara Croft. Agora eu quero saber de você, tá? Esse produto vai estar disponível no site do MTG, né? Do Magic Secret Lair, a partir de 20 de novembro. Faz parte aí da série de colaborações do Universes Beyond, que a Wizards tá fazendo ao longo dos últimos anos e vai continuar fazendo por muito tempo. Assim, doa a quem doer, né? Eu queria tentar usar uma outra expressão, não queria usar exatamente essa expressão. Mas, independente do que a gente acha, e eu acho que faz sentido sim, a gente sempre continuar essa discussão sobre, cara, será que esse Universes Beyond é algo positivo? É algo negativo? É algo prejudicial? Pode vir a prejudicar o Magic em algum momento no futuro? Essa discussão eu acho que é muito válida. Mas, no momento, o que a gente tem é a Wizards fazendo colaboração com várias outras marcas e trazendo pro mundo do Magic The Gathering diversas propriedades intelectuais pra não só agradar os fãs de Magic, que são fãs de outras marcas, jogos, enfim, filmes, etc. Mas também pra trazer essa galera de fora do Magic, né? Que é fã aí dessas outras marcas, filmes, séries, etc. Jogos pra conhecer, pra colecionar, pra vir pro mundo do Magic The Gathering também, beleza? Quero saber a sua opinião sobre Lara Croft, tá? Tomb Raider, sobre essa coleção, o que vocês acharam? Se vocês morassem nos Estados Unidos, pagassem aí 30, 40 dólares nesse produto, ganhando em dólar, em dólar, em dólar, em dólar, seria um produto bom pra você? Deixa nos comentários. Se curtiu esse vídeo e você gosta de notícias como essa pra você saber tudo o que tá acontecendo no mundo do Magic The Gathering, solta o likezão aí, beleza? Não esquece, se for fazer comprinhas pelo site da Liga Magic, usa o cupom PLANINALTA pra dobrar aí, né, a quantidade de cupons que você vai ter pra participar do sorteio de 40 bundles esse mês. E não se esquece de se inscrever no canal, me ajuda muito, estamos chegando lá e batemos 19 mil inscritos, faltam mil inscritos, um mês e meio aí pra acabar o ano e pra gente tentar bater 20 mil inscritos. Conto com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, beijão no seu coração, até a próxima, falou!